É isso aí meus amigos, essa é a audiência ao vivo aqui no Release Show Livre, sejam bem-vindos rapazes. Muito obrigado, nós que agradecemos, é um prazer imenso estar aqui, um sonho de muita gente, e nós também, estamos aqui. Que legal, Isaac se apresenta a rapaziada para a nossa audiência. Pronto, vamos lá do esquerdo aqui, tem esse brother aqui, é o Nathan Maia, a sua guitarra, certo? Esse brother aqui está fazendo um quebrou nosso galho aqui, grande Breno Oliveira, baixista, é o nosso Thiago Oliveira também. E na bateria, Wesley Cordeira, a gente chama ele de Silas, e por aí vai. E aí como é que começou a história de vocês, daquela, tocando no colégio, como é que é essa história? É, foi um lance bem assim, tipo, lá onde a gente mora, Horizonte no caso, tem muitos... Horizonte que está do que é? Tem Belo Horizonte? É, Horizonte, Ceará, próximo ali de Fortaleza. E aí, tinha uma feira de ciências lá, que eles chamam, né? Eles colocavam sempre bandas, pessoal da escola, para poder formar banda. Eu estava passando e me chamaram para o ensaio, e eu acabei tirando umas músicas lá, e acharam legal. E aí, começou a formar banda. Aí a banda, no começo, não tinha nome e tal, aí a gente fez aquela onda e colocamos... É, espancando a Hello Kitty, era um lance meio assim, muito louco. Espancando a Hello Kitty. Espancando a Hello Kitty, é legal. Aí a banda, a ideia é tocar cover, né? É. Titãs, Raul, esses que... Diversão só, né? E aí foi que, foi ficando sério. E aí a gente até achou melhor depois mudar o nome para não ter... Ah, para não ter erro. E o que significa a Jeansi? Ela é a abreviatura de Do Início. Ah, Do Início. Do Início, porque a gente procurou colocar um nome não muito grande e tal, e aí a gente abreviou. E como a gente estava saindo daquele esquema do cover, a gente estava entrando para o autoral, então é Do Início. Então é Do Início e das autorais por aí. Ah, que legal. Belo significado, né, cara? É. E vocês falam sempre que lançam demo, todo mundo lança e não fala que é demo mais, porque todo mundo põe no Spotify, põe em tudo, vira o lançamento oficial. Mas é demo ainda ou é oficial? São quantos... A gente fala que esse último que saiu, no caso, o Coragem, né? Ele é um disco que tem dez músicas, a gente considera um CD, né? Ah, sim, um álbum, né? É, um álbum. A gente considera a Valena aí, que é um CD. Tem dez faixas. E legal, foi produzido aonde, gravado aonde? Como é que é a história desse disco? É, uma coisa bem louca, porque a nossa primeira demo, no caso, né, que foi só com sete ou oito músicas, a gente gravou em Fortaleza, foi um disco que é ao vivão mesmo. É já o segundo disco, a gente também gravou, nós mesmos gravamos e tal, e mixou. Ah, tá, esse é o primeiro que é... Não, esse terceiro, no caso, o Coragem, também foi a gente que meteu as caras de fazer, assim. Ah, eu gostei da sonoridade, tá? Ah, sonzeira, vocês mandam bem aí, não sei como é que vocês fazem lá, mas... Tá bacana, né? Tão enganando bem, hein, meu povo. Tão enganando bem. Pô, que legal. E como é que é a cena lá no Ceará? Eu tô vendo que tem várias bandas pesadas vindo de lá e tal, né, do Loto? E o Ceará não é diferente? Tá crescendo o rock pesado por lá? Eu acho que há um bom tempo existe, né, a cena rock and roll e dos rock pesados, né? Principalmente o metal. E a cena lá, ela existe, né? Não posso dizer que ela é forte. Eu acho que se ela fosse forte, ela apareceria mais. Sim. Ela existe, então a rapazeira sobrevive. Mas tem bandas no cenário que elas são muito boas. A gente pode passar o dia aqui falando aqui, que é muitas bandas. É que, na verdade, o rock em si deu uma recuada, né? Na cena do Brasil inteiro, né? É, do Brasil inteiro. Eu creio que no Nordeste e Ceará também não foge disso, né? Com certeza. Olha só, tem vários salves aqui pra vocês, algumas perguntinhas. Opa! Olha só, Andréa Gomes fala aqui, parabéns, banda Dince, pois vocês são merecedores de tudo o que está acontecendo. E isso é só o começo de uma longa jornada que está a caminho de vocês. Muito obrigado, muito obrigado. O Elton Silva fala aqui, parabéns, Dince, levando o som do rock cearense para a SP. Opa! É isso aí, tamo junto. Eu não diria só SP, eu diria para o mundo, né? Vocês estão na internet, esse cara que estiver lá em Londres, ele assiste vocês. O Samuel Rocha falando aqui, o som está show demais, parabéns, galera. Rapaz, não tem salve, não tem pergunta aqui. Ah, tem uma pergunta. O Eduardo Ferreira fala, quem é a inspiração de vocês? Opa! Bom, nossa inspiração são várias bandas aqui, tem vários estilos misturados. A gente pode dizer que nosso estilo é new metal, né? Tem gente que quando você fala que é new metal, a galera pensa que você é a banda muito próxima ao Korn, assistem, né? A galera quer comparar, mas eu acho que a gente tem que puxar também para o nosso lado, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente tem um hardcore no meio, tem umas misturas aí. É, tem uma mistura, a gente tem um esquema de reggae também, a gente curte rap. Então as influências são bem variáveis. As minhas, por exemplo, são Racionais, Dead Fish, Sepultura, Soulfly, Deftones, Korn. E aqui no Brasil tem muitas também, né? Se pensar bem, new metal já é old metal, né? Porque é velho, né? Eu acho que tem muita gente que tem bandas de new que não gostam mais de falar que é new metal. Ah, sim. Justamente por isso, tem vergonha. Eu acho que, não sei, você tem que fazer o que você acha massa, né? Eu gosto de Korn, eu acho bom pra caramba. Pra caramba, cara. Eu gosto de Deftones também. E minhas influências também aqui no Brasil, eu acho que a mais que influencia bastante é o Rapa, né? Ah, sim. Falcão e tal. Eu já vi que a gente até gosta do cabelo do Falcão. Daqui a pouquinho, né? Sintonia aí. Olha só. Fernando Ellis fala aqui. Orgulho demais desses caras representando nossa terra. Rapaz, vocês falaram pra todo mundo assistir lá, hein? Vocês divulgaram bem lá, hein? É. A Bruna Solene fala. Não tem uma pergunta. Aí sim uma afirmação. Vocês merecem um mundo. Parabéns pelas conquistas e que venham novos. Amo vocês. Muito obrigado, muito obrigado. A Natália Vasconcelos, quero saber como nascem os videoclipes? Os videoclipes? Como nascem os videoclipes? Acho que é o de vocês, né? Vocês têm videoclipes? Porque, assim, a gente por trás, né? De toda a situação, a gente tem umas coisas meio azica, assim, né? É a gente marca umas coisas e não dá certo e tal. Então, tipo assim, a Diário de Grota Punk é a música mais leve. Eu creio que você deu uma das mais leves. Que fala sobre uma jovem que perdeu os pais e tal. E tá sofrendo a adolescência por conta disso e tal. E a gente fez um clipe. Foi um clipe mega clipe, assim, por assim dizer. Que legal. Mas aí quem escreve o roteiro e tal? Vocês que chegam, ah, a gente quer fazer assim? Ou tem um diretor? A gente criou um pequeno roteiro. É o pessoal lá, o Jairo Júnior e tal. Ele desenrolou a situação toda. Oh, que legal. Aí os outros clipes que a gente tem é o Web Clip. Que foi uma produção do nosso brother aí, Fábio. Fábio Nogueira aí. Ou seja, vocês têm parceiros que participam? Sim, sim. A gente é muito feliz em dizer que tem pessoas maravilhosas que ajudam a gente. De várias formas, assim. Família, né? As nossas esposas, as nossas amorosas que entendem esse rolê, né? Porque saí lá de Horizonte, Ceará, né? Sim. Pra poder vir dar um rolê aqui em São Paulo atrás de um sonho. E fazer uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Então, família, né? Esposa. Então, a gente tem muita gente que ajuda a gente. Graças a Deus. Que legal. Parabéns. O Rodrigo Batista fala Horizonte representando a cena rock da região metropolitana de Fortaleza. Valeu, disse. Muito obrigado, brother. Muito obrigado. O John Kennedy Maia pede pro Isaac mandar um salve aí. Um salve seu, hein? Pô, John Kennedy. Pô, cara, a gente tentou de se ver aqui em São Paulo, não deu, cara. Muita correria. A gente chegou ontem. Correria louca pra caramba. Altos imprevistos. Eu fui o último a subir no avião. Opa. Foi muito rolê, assim. Mas eu não consegui ver ainda. Mas, cara, abração e valeu pela força aí. Com certeza. O Marcos Oliveira, sua comenta. Do Ceará para o mundo. Uhul. É. Brigadão, cara. Brigadão mesmo, assim. E vocês estão pra que time lá no Ceará? Pro Ceará? Pro Fortaleza? Aqui tem Vozão, tem Fortaleza, né? Leão, né? Que é o Fortaleza, no caso. Aqui é bem variado. Horizonte já meteu a pena no Flamengo também, né? Ah. É Horizonte também, nosso time do coração, né? Opa. Trim campeão de futsal. É. Trim campeão de futsal? Ó, que legal, hein? O futsal é hardcore. Ó, que legal. Parabéns. O Diego Silvani quer saber qual é o sonho de vocês como banda. Eu acho que nosso sonho como banda, acho que é de muitas outras, né? De poder alcançar, não sei se a fama, porque se a gente conseguisse fazer um esquema de tocar no Brasil todo, né? É, no esquema de... Se a gente tá custeando muito do bolso, se liga, acho que é o sonho de muita banda. Eu acho que tem muita banda que não quer mais ficar famosa, né? É lógico, se chegasse, lógico, todo mundo quer. Claro. Mas eu creio que só que se manter assim no underground, assim, podendo, tipo, dar de fiche, o poder de fiche é sensacional. Eu acho que eu consigo resumir numa palavra, até reconhecimento, né? É, reconhecimento. Isso gera shows, gera cachê. É, tu tem banda, tu sabe como é, quando você vê um cara que identifica a sua letra. Sim. Que tem letras que, tipo, a Psicose Imortal, ela foi escrita em 98. Que legal. E ela fala muito sobre isso, né? Ela foi escrita depois de uma aula de história. E essa época eu nem tinha banda, e aí eu tive uma aula de história, eu fiquei chocado, assim. Falei, pô, cara, comecei a escrever, eu falei, cara, se eu tivesse uma banda, isso aqui seria uma música. Na época eu falei, pô, se eu tivesse uma banda, se um dia eu tivesse uma banda, isso aqui seria uma letra. E a Psicose fala isso, ela fala sobre alienação, sobre o capitalismo, né? O pressor mesmo, assim, entendeu? Aí eu consegui gravar ela, assim, em casa mesmo, com os guris. Eu creio que em 2006, 2007. Aí quando eu fui regravar com a Jeans, né? Que a Jeans não foi a minha primeira banda. Ah, sim. E eu já coloquei a parte dos professores no final também, que foi uma situação que aconteceu em Fortaleza em 2010. Os professores estavam reivindicando o dinheiro lá, deles lá. Nada mais justo. E a Trapa de Choque, sem mais nem menos, desceu a lenha nos professores. Isso aí, a gente não tolera isso. Ah, com certeza, né? A mídia, muitas vezes, é ousada para dizer coisas que não são tão verdadeiras. Exatamente. A Mirian Nascimento fala, meu horário de almoço está acabando. Manda um abraço para a galera do Bronx Tatuaria. Tamo de olho. Fala, minha irmãzinha do coração. Alô para você, minha nega, um cheiro. Alô para a Bronx Tatuaria e muito obrigado pela audiência. Legal. Rapazes, considerações finais aí? Qual o recado que tem para a nossa audiência, para os seus fãs aí? Tem show, tem disco? Então, a gente... Depois desse rolê que a gente está fazendo aqui hoje, a gente vai voltar e vai fazer uns esquemas aí de outras músicas novas aí. Tem coisas bacanas para acontecer. Tem videoclipes aí que a gente está pensando também. Sobreagradecimentos, eu quero agradecer, primeiramente, a Deus por estar aqui, para a gente conseguir esse momento muito bacana. Agradecer nossos familiares, esposas, namorados que entendem o nosso rolê. Um cheiro para minha esposa, a Bruna e para o meu filho Aquiles, aproveitar o momento. Amo muito vocês. Agradecer ao Nath, também, que veio com a gente, que é um grande brother nosso aí, que também já teve banda. É uma grande influência aí para a gente. Ele sempre dando uma força para a gente. Todo mundo que curte a gente. A Kátia Maia foi uma pessoa sensacional até então. A gente está ajudando muito a gente, que é a mãe do nosso amigo Natan aqui. Ela tem dado uma força, assim, a gente está numa situação, ela... Não, espera aí, vai dar certo! E tal, e chega junto. E tem sido fantástico, assim, com certeza. Todo mundo que nos apoia também aí. A galera de Horizonte, Pacajou, Itaitinga, todo o Ceará aí. Todas as bandas aqui de Fortaleza, a galera do New Metal aí. Um abraço para a galera da Corja, Inocence. E entre outras aí, né? Legal! Rapaz, você fala aqui em Fortaleza, você está meio fora do... Eu estou meio orientado. Então vamos mandar um salve aqui para o Luciano Moura, o Lu Rock, que está assistindo a gente aqui. Um beijo, Lu. E vamos terminar com música, com o Dince aqui. Obrigado, rapaziada. Vamos de som! É nóis, galera!